Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Meu nome é Antriox E o meu rosto será o último que você verá e 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 agora a esquerda e o sinal do visor e as funções motoras parecem normais mas acho que tem um problema com os servomotores da sua mão tenta mexê-la e 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 agora não podemos ir a lugar algum com o raio de Estase ativo vamos desligá-lo o raio de Estase as armas tudo mas como você vai voltar? vou dar um jeito nave inimiga contida no raio de Estase exames iniciais em compulsivos e 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 Um momento se prosseguem. Logo, os bonitos sairão vitoriosos. A Aedrox, mostra essas palavras. Mesmo após sua vida, sua vontade será feita. Suas tropas ocupam o anel. Em algumas horas, ele estará sob nosso controle. A humanidade se curvará diante do Cílvega. Eles queimarão. Essa insuência não será nada além de uma simples lembrança. A vitória espanou! Vamos poder nos enfrentar, Braithwaard! Temos um novo problema. Temos? Temos é que dar o fora daqui. Estou tentando. Mais rápido então. O Pelican tá quase alcançando e ainda estamos sem energia. Não deixe que me peguem. Tive que humanidade. Tive que amado. Vai! Tive que amada. Tive que amado! Mãe! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Está trancado. Precisa hackear. Ok. E você consegue? Não. Novo plano. Abandonar a nave. Você vai destruir a nave com a gente dentro? Eu vou morrer mesmo. Os canos de resfriamento vão até os motores principais. E? Vou esquentar as coisas. Não acabei. Não acabei. Vai se apressa. Consigo ver. Os Brutes. As coisinhas pequenas. Todos esperando. Não deixe que me peguem, por favor. Por essa puta, não. Isso sim, não tem possível. Ah, 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 ah. Até os motores principais. E? Vou esquentar as coisas. Funcionou? Ou nada ainda? Não acabei. Vai se apressa. Consigo ver. Os Brutes... Não acabei. Vai se apressa. Consigo ver. Os Brutes. As coisinhas pequenas. Todos esperando. Não deixe que me peguem, por favor. Cuidado as ordens. Inventem ele. Emclore por sua vida, espada. Cuidado. Cuidado. Todos esperando. Não deixe que me peguem, por favor. Não deixe que me peguem. Não pode ser bem, senhor. Não pode ser, senhor. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Tchau, tchau.